Oi meninas, bom dia! Hoje nós vamos estar brincando com pérola e arame strass, tá? Strass de costura. Eu vou estar ensinando a fazer essas florzinhas bem delicadas e muito lindas, tá? Então, vamos lá ao material que nós vamos estar utilizando. Nós precisamos de pérola de 0,4 milímetros, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Strass também de 0,4 milímetros, strass de costura e arame, eu vou estar utilizando dourado hoje, arame de 0,4 milímetros também, tá? O que é, para as meninas dos Estados Unidos, o de 26 gotes, tá? Eu vou estar cortando com vocês aqui no vídeo, para ficar mais fácil para mim, 18 centímetros de fio, tá? Mais ou menos, 18. Aí, deixa eu ver... Aí, ó, 18. Nós precisamos de alicate Para cortar o arame Eu vou pegar cinco pérolas E colocar no meu arame, ó Essa florzinha é fácil de fazer, tá? E eu uso... Eu já deixo muitas prontas, às vezes Para quando eu quero fazer um trabalho, eu já tenho elas prontinhas É só adicionar elas Eu tenho as cinco pérolas, ó Eu vou juntar os dois fios aqui As duas pontas do arame Bem apertado E vou dar umas três voltas, tá? Assim Eu vou pegar uma dessas pontas e passar por dentro da flor Vou colocar o meu strass Deixar aqui já posicionado certinho E passar o arame para baixo, ó Sem deixar ele dobrar Aperta bem Para ficar direitinho Vou juntar as duas pontas de novo, ó E vou... Virar Desse jeito Olha que linda E rápido, né, meninas? Vamos lá tentar fazer outra? Pedaço de arame Eu não meço mais Eu corto no olhômetro mesmo Cinco pérolas Dica, meninas É... Usa sempre um pano ou um feltro na sua frente Quando estiver trabalhando com pedraria Porque se a pedra cair Se a pérola cair, ela não rola longe Ó... Eu vou juntar elas aqui, ó Todas bem apertadas Junta os dois arames, ó Dão as três voltas Eu vou pegar Um dos fios E vou passar por dentro da flor de novo, ó Puxando Vou colocar o meu strass no fio Deixa eu ver Posicionar ele aqui, ó Bem no meio da flor Desse jeito Vou passar ele pra baixo de novo Não deixa dobrar o fio Tem hora que é difícil Que o fio é mais teimoso que nós Assim Vai puxando e ajustando Até ficar na posição que você quer, ó Ainda tá largo Direita E agora é só Juntar os dois fios embaixo E virando, ó Tá bom? Eu já volto com o segmento desse vídeo Porque a gente vai tá fazendo uma tiara Tá bom? Eu espero que você tenha gostado Não esquece do like, do comentário E se ainda não é inscrito no canal Se inscreva, tá bom? Beijo, até já